Nesse primeiro vídeo sobre psicrometria, eu vou fazer uma breve discussão introdutória sobre o conteúdo e vou também iniciar a discussão sobre algumas das propriedades psicométricas. E na prática, a psicrometria é uma ciência que estuda as propriedades termodinâmicas de misturas gasosas. Quando se fala em misturas gasosas, a gente necessariamente vai ter um gás que não vai ser condensável com um vapor, esse sim, condensável. Normalmente, os sistemas que a gente trabalha são sistemas envolvendo o ar seco e o vapor de água. Então, a psicrometria pode ser aplicada para qualquer sistema de mistura gasosa, porém, a gente vai dar uma ênfase no sistema ar seco e vapor de água, porque é o sistema mais empregado e é o sistema que a gente vai utilizar no nosso curso. Na área da engenharia, a psicrometria tem uma importância significativa. A gente tem a aplicação envolvendo projetos relacionados a conforto térmico, e isso está relacionado com processos de umidificação e desumidificação do ar. A gente tem a psicrometria envolvida nos projetos de secadores, no armazenamento de produtos. Um produto vai permanecer um determinado período armazenado, e esse produto não pode perder as suas características e a sua qualidade. Ela vai ser mantida se a gente conseguir ter um controle sobre o ambiente no qual esse produto se encontra. E também em projetos relacionados a resfriamento de água utilizando o ar, que é o caso das torres de resfriamento. Então, com esses quatro exemplos que eu coloquei aqui, a gente consegue ver que existe uma grande importância de aplicação da psicrometria, e por mais que ela seja apenas uma ciência que discute as propriedades termodinâmicas de misturas gasosas, ela tem uma importância prática. Como a gente vai dar ênfase na mistura gasosa ar seco mais vapor de água, a gente vai poder fazer a consideração de gases ideais para essas misturas. E isso ocorre porque a gente, numa condição normal de atmosfera, a gente vai ter baixa pressão, pressões até 3 atm, eu costumo considerar. Quando a gente tem baixa pressão, a gente tem baixas densidades, e por conta disso, o ar comporta-se como o gás ideal sem grande margem de erro. Então, diversas das propriedades psicrométricas partem da equação de estado para gases ideais. Num sistema envolvendo uma mistura de ar seco e vapor de água, a gente vai ter exatamente esses dois componentes. Então, o ar, nesse caso, vai ser tratado como um único componente, por mais que ele seja constituído por outros elementos, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, etc. A gente entende que esses gases são não condensáveis nas condições que a gente trabalha, diferente do vapor de água, que esse sim é condensável. Então, a gente trata o ar atmosférico, a mistura gasosa, ar seco mais vapor, como uma mistura binária, e não como uma mistura de mais elementos. Por mais que cada um desses elementos que constituam o ar seco tenha sua contribuição em termos de pressão parcial. O fato é que o conjunto desses elementos vai constituir o ar seco, e por conta disso, a gente vai ter uma pressão parcial exercida por esse componente, que é o ar seco. A pressão total do sistema vai ser a soma da contribuição de cada pressão parcial de cada componente. Nesse caso, a gente vai ter apenas dois componentes, então, vai ser a soma da pressão parcial do ar seco com a pressão parcial do vapor. Essa relação vem lá do modelo de Dalton. Cada componente e uma mistura comporta-se como um gás ideal, como se estivesse sozinho na temperatura e volume da mistura. Então, se a gente tem aqui N componentes, cada um desses componentes, na condição de gás ideal, ele vai exercer uma pressão parcial nesse sistema. E a pressão total do sistema vai ser exatamente o somatório das pressões parciais de cada componente. No nosso caso aqui, apenas ar seco e vapor de água. A psicrometria inicia exatamente aqui, porque a psicrometria é o estudo de uma mistura gasosa. E quando a gente fala em mistura gasosa referente à condição atmosférica, a gente está tratando de ar úmido. Quando a gente falar em ar úmido, a gente vai entender que vai ser uma mistura de ar seco mais vapor de água. E esse ar úmido vai apresentar uma entalpia, que vai ser muito importante quando a gente realizar balanços de energia. A entalpia total do ar atmosférico vai ser a soma das contribuições das entalpias de cada componente. Então, como a gente tem aqui uma mistura binária, a entalpia total vai ser a soma da entalpia do ar seco mais a entalpia do vapor. A gente pode abrir essa equação 4 aqui, e trabalhar em termos de produto de massa com entalpia, e com isso a gente converte a entalpia em energia por unidade de massa. A gente teria um sistema similar a esse, onde a gente teria, supondo aqui, um quilo de ar seco. Essa massa de ar seco vai apresentar uma entalpia, que a gente vai chamar de H-A-R. E dentro dessa massa de ar seco vai existir uma massa de vapor de água, que vai ser a umidade do ar. Então, em cada quilo de ar seco, a gente vai ter uma quantidade W quilos de umidade misturada nesse sistema. Se a gente observar, a gente vai perceber que a quantidade de água na forma de vapor presente numa massa de ar seco, ela vai ser muito pequena. Ou seja, vai existir uma massa muito maior de ar seco que a massa de umidade presente nesse ar. Porém, a gente vai ver que a contribuição dessa umidade, em termos de entalpia, ela vai ser bastante significativa no valor da entalpia da mistura. Se a gente divide a equação 4 pela massa de ar seco, a gente vai encontrar aqui um termo que é bastante conhecido na psicrometria, que é a chamada umidade absoluta, ou também denominada como razão de mistura. A gente já está considerando a definição de uma das propriedades do ar, que é exatamente a umidade absoluta. Definindo a umidade absoluta, a gente pode, então, simplificar essa equação 5, e a gente tem aqui a equação 6, que vai ser já a equação considerando a umidade absoluta da mistura. Observe que W é uma relação de proporção, e essa relação vai ser muito pequena em relação à quantidade de ar seco presente na mistura. Com a definição de umidade absoluta, agora fica fácil a gente visualizar que a massa da mistura vai ser 1 mais W quilos de ar úmido. O calor úmido, conhecido como calor específico da mistura, pela definição, é a quantidade de energia necessária para alterar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa da mistura gasosa, considerando uma pressão constante. O calor úmido dessa mistura vai ser a contribuição do calor específico do ar e a contribuição do calor específico do vapor. Se a gente observar as tabelas de propriedade do ar seco e do vapor, a gente vai perceber que, para baixos valores de temperatura, vai existir pequena variação do calor específico. Então, por conta disso, é muito comum a gente encontrar nos livros esta equação relacionada a um valor médio de CP do ar e CP do vapor. A variação, de fato, é muito pequena e, por esse motivo, se trabalha com esses números como uma forma de simplificar essas equações. Mas, no caso de a gente desejar ter uma precisão maior na resposta, para a temperatura que a gente esteja trabalhando, a gente pode determinar o CP correspondente do ar seco e do vapor e a equação não ficaria com o formato pré-determinado, como mostra aqui a equação 8. Didaticamente, a gente pode considerar a equação para efeito de cálculo. E aí